Ô louco bicho, esta feira aí meu, mais do que nunca brincadeira, bem-vindo ao canal viajando no sofá Não tem nada a ver, não tem nada a ver Pablo, mas a gente já entra na ondinha né Tá saindo vídeo novo aí dia sim, dia não, 18 horas então né, a gente tentou todo dia Mas a gente ficou meio que sem vida então voltou pro dia sim, dia não E se inscreve aí pra ajudar a gente a chegar a 10 mil inscritos né Pablo Que a gente tá tentando chegar a 10 mil inscritos Enquanto isso, se você está guardando um dinheirinho aí pra comprar alguma coisa na Black Friday Saiba que pode ser uma Black Fraude, que é difícil falar Black Friday Fraude Black Friday Fraude, Flush, complicado, é complicado Então hoje a gente vai ver aí uns, reagir umas coisinhas da Black Friday que tá chegando Então a gente quer fazer o que? A gente quer ficar lá pra galera clicar na gente A gente usa o que tá em alta Mas antes meu amigo Pablo que tá editando aí só esta vinheta Porque eu tô com chapéu de mexicano, nem é de mexicano, é difícil de que é também Vamos começar aqui com esse vídeo da galera né Não, isso que a loja nem abriu ainda Isso aí acho que eles já estão abrindo, nossa a galera vai empurrando Pablo Imagina, tem na internet né, você consegue até comparar os preços Cacete de agulha, soltei o cacete de agulha Caraca, acho que tinha caindo, acho que tinha caindo Pablo Tá, acho que tinha caindo tudo Caraca Eu não vou nem sair na Black Friday em casa então É assim, caraca, o segurança tá filmando Segurança ali, em vez de ajudar ele tá filmando Olha, eu tava com o celular na mão filmando Como assim a galera travou, isso tudo pra comprar alguma coisa Isso aí é pra gastar dinheiro, imagina se fosse pra ganhar dinheiro Nossa, e aqui a gente vai ver as fraudes né Porque a maioria das coisas aí finge que aumentou o preço Mas não é o preço, tá ligado Às vezes tá pagando até mais caro Olha isso, as tias tudo presas Olha E a galera não para de entrar Pablo Ele não sabia, olha a porta quebrou Caraca, pela cor é tipo um ponto frio da vida Que é vermelho, não sei, americana Olha Tu é doido Eu tô impressionado Eu tô impressionado Não façam isso galera Eita como pra ir pra internet Porque pra internet, né Tem os negócios de preço aí De compara preço que você instala no Chrome Sei lá, no aplicativo, no seu navegador Que o negócio compara preço Tem, sei lá, vigia de preço Esse bagulho todo aí Que você compara durante uns meses aí Quanto era o preço Pra saber se o preço subiu Pra saber se o preço caiu Pra você não ser enganado Então né Vamos lá Porque segundo o Terry Crews Do Todo Mundo Odeia o Chris Que eu esqueci Qual que é o nome dele Eu esqueci o nome dele Eu posso esquecer o nome dele Rochelle Esqueci o nome do pai do Chris Aí é f*** Se não comprar nada O desconto ainda é maior Ah, esse cara é um gênio É um dos meus atores preferidos Pablo Pro próximo 100 reais Frete de 200 reais 120 reais Frete grátis Tem muita gente que cai nisso Às vezes é até um pouquinho mais Do que o frete Às vezes é 130 E o frete grátis Pra eles ganharem uns 10 Também, né? Pra tomar um café Complicado É complicado O Terry Crews Acho que o negócio de você Sobre dinheiro e compras Acho que Eu não lembro o nome do pai do Chris Meu Jesus Eu vou pesquisar aqui Porque não é possível Nome do pai do Chris Július Július Rock Como é que eu esqueci disso? Sempre o Július, né, Paulo? Porque é a melhor pessoa Porque ele tinha dois empregos, né? E a mulher dele ainda falava Que o meu marido tem dois empregos Se você não viu todo mundo Ader o Chris Você deve assistir Black Friday Fora do Brasil 90% de desconto Quero morar fora do Brasil Black Friday No Brasil Tudo pela metade Do dobro do preço Infelizmente é A gente vai Acontece Acontece Temos aqui a primeira promoção Vou dar um zoomzinho Que eu tô cego É O que que tá vendendo? Ração Ração pedigree De 78,50 Por 78,49 Não deixa de ser uma promoção? O que que tá acontecendo, gente? O que que tá acontecendo? E a galera cai, né? A galera só de ver o xizinho E porra Tem gente que não olha Nem o preço em cima Até porque esse 49 Já é pra você achar Que tá mais barato Que não é um 50 redondo É um não sei o que 49 Não sei o que 99 1,99 É pra você cair Será que tá mais barato? Até porque não te devolve um centavo Deveriam, né? Deveriam muito Mas não devolve Ofertas Zenfone É tipo Ele é Ele é tranquilo 79,99 E aqui caiu 4% Né? De 1.199 É o mesmo celular Só muda a cor Eita Possível Possível Não é possível E ainda colocou Que caiu 4% Vai ver o vermelho É mais caro Porque a galera gosta do vermelho A galera cai nessas coisas mesmo Eu fico Eu fico impressionado Eu vende logo É por tempo limitado 3 horas e 3 minutos e 16 segundos Pra acabar a campanha R$ 179,90 Por R$ 179,90 R$ 355,99 E por R$ 355,99 No boleto, viu? No boleto Se você for pagar aí no cartão É mais caro Eu acho que eu babei Perfume Pra você ter um cheiro É mais caro Que uma cadeira Dá pra comprar Quase duas cadeiras Com o preço de um perfume Como assim? Roteador De R$ 52,90 Por R$ 52,90 O perfume É quase o preço Do tablet Que coisa, não? Eu não uso perfume Eu tenho cheiro natural De ombra O famoso fedor Tamanho único R$ 15,99 Eu já fui Já passei muito por isso Você vai comprar uma loja Você vai comprar uma loja Tem que ter dinheiro Pra comprar uma loja Você vai comprar uma roupa Na loja Aí tá aquele negocinho Papelzinho vermelho Ou laranja Ou amarelo De promoção Só que você tira De R$ 55,00 Por R$ 15,00 Dá pra ver os R$ 55,00 ali Aí você vai ver Já era R$ 15,00 Aí tem que mandar prender Aí você vai comprar lá Achando que tá tudo pomposo Tô pagando baratão Vai ver Antes eu já vi coisa Que era mais barata Já comprei uma camisa De R$ 20,00 Porque antes ela era R$ 12,90 Aí tava lá Com o selinho da promoção R$ 20,00 Porque depois eu cheguei em casa Mas eu tirei pra fazer o teste Realmente Acontece Podia ter comprado aí Um refri Mesma coisa De R$ 79,00 Pelo menos aqui Você pagou o mesmo preço Esse aqui que eu falei O laranjinha Era exatamente assim Renner Acho que era isso aí mesmo Comprei Felizão Pomposo Promoção Era mais barato antes Os caras aumentaram Micro-ondas LG De R$ 449,99 Por R$ 449,98 É uma promoção? Caiu um centavo? O preço que ele gastou Pra fazer esse papel Com a impressão Não paga um centavo A galera vê que acha Que é mais barato Triste né É triste Porque é a realidade do brasileiro Porque o brasileiro Precisa da promoção A gente viu o vídeo aqui no começo Da galera ter querendo entrar Pra caramba na loja Pra poder comprar Pra pagar mais barato Que na verdade nem é mais barato Mas o brasileiro precisa de promoção Porque tudo aqui é mais caro Aqui é 40% de imposto Em cima da cara Dos bagulhos Tá ligado? Então a gente precisa da promoção Pra poder ficar em conta né Porque o brasileiro adora Falar É mais em conta É mais em conta mesmo A gente prefere as coisas Mais em conta Por quê? Porque tem né Porque ele não entende É em conta Tá em conta esse valor É o quê? Porque tá em conta Da minha conta Da minha conta dá certo Do que eu tenho aqui na minha mão Dá certo Tá em conta aqui Então eu quero Eu acho que é isso Acho que a gente descobriu aqui A gente precisa fazer um vídeo De onde vem os ditados populares Tá ligado? A gente precisa fazer um desses Pablo Ótimo vídeo aí Pra você anotar na agenda Se você ainda não tá inscrito Nesse canal Pessoal Que você se inscreva Porque a gente quer chegar A 10 mil inscritos Tamo quase né Deve faltar aí Menos de 3 mil É isso? É isso Então não custa nada Você se inscrever Nem que você não assista Que a gente quer chegar A 10 mil Pra ajudar a nós É assim que o Faustão Vou terminar com o seu Moçantoso Ma Oi Ma 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 Vem pra cá Que eu vou Ma Eita Ma Ah 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 Sim 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 Eita 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho